Ei, de carona aqui com o Zé da Mula, mas não foi nada não. Já fui lá, já voltei. Vamos ver o que vai dar. Já acabei de ter um plano. Você tá doido, motorista? Fez com o sol quente aqui. Ai, ai, ai. Olha o meu aqui. Olha o meu aí. Fui buscar o Zé da Mula. Pensei que fosse alguma coisa ali no caminhão do Zé. Acendeu a pressão de... Apagou a pressão de óleo, mas deve ser só um mal. Mal contato. Beleza? Já acabei que eu tô empando. Você puxou a valeta de óleo? É, aqui é óleo no card. Tem óleo no card. Se quiser pra nós ir embora, porque aqui tá meio na baixada esse poeirão aqui. Perigoso, hein? Vamos subir ali. Vamos subir ali. No final da subida aí, o vale ali. O que é que é que é que é que é o caminhão do Zé? Mas não é nada, não. A graça de Deus. Estamos aqui na fila aqui, ó. Ali, seu Andraldo. O exército tá ali mohando aqui, ó. Aqui tem que ter caminhão pipa do exército, viu, seu Andraldo? Já tá dando susto na gente, que negócio de pressão de óleo. Você tá doido. Deus me livre. De pressão de óleo. Você tá louco, ó. Seu Andraldo. Ó o caminhão pipa aqui, como é que é, ó. Ó o caminhão pipa categoria daqui da 163, Seja assim, ó. Negócio de exército, seu Andraldo. Pode te abraçar aí, meu amigo. Vambora. Acelera o carro motorista. Olha a hombrona aí do exército aí, ó. Desaduido. Vambora. O outro cabelo tá acolhado ali, ó. Tá atrapalhado ali. Vai passar ali já. Eita, a motorista. Vem, olha aí pra derramar mais, é. Vambora, te acabe aí. Olha o pipa do exército aí, molhando o trem. Uhul. Ele tá doido, mamãe. Tá tudo beleza ali no caminhão. Vamos botar um molhinho, tá bom? Forte abraço aí. Tudo bom. Negócio de 163, eu te liga. Fui. Vou mostrar pra vocês aí, mais uma vez aí, com a graça de Deus, a obra do Moral de Almeida, tá bom? Sentido Moral de Almeida. Mais ou menos assim, ó. Exército Brasileiro. Exército Brasileiro aqui no sentido Moral de Almeida. Vambora. Existe o carro, motorista. Hoje é dia 28 do sete de dois mil e dezenove, tá bom? Hoje é dia 28 do sete de dois mil e dezenove. Não sei que dia que vai dar pra gente postar esse vídeo pra vocês. Mas em breve, tá bom? 28. Hoje é domingo. O exército tá aqui, trabalhando. Domingão e o exército trabalhando aí, arrochando aí na obra do... Da 163, sentido Cidade de Moral de Almeida, sentido Mides de Tuba. Aí a marca do exército aí, ó. Tá bom? Olha o pessoal do exército aí, ó. Tá entendendo? Forte abraço aí a todos, curtem e assistam os vídeos do Claudio Motorista. Claudio Alcântara Motorista. A satisfação tá montando aí pra vocês. Reportando aí as imagens atualizadas da realidade, das obras da 163. Sentindo Mato Grosso, sentido Mides de Tuba. Ou Mides de Tuba, sentido Mato Grosso. Então, passando aqui agora na... Na parte que vem do riozinho, das Arraias. Sentindo Cidade de Moral de Almeida. Beleza? Forte abraço aí a todos. Carinha que ele tenta mostrar pra vocês a realidade, hein, tá bom? Forte abraço, tudo de bom. Forte abraço, tudo de bom.